Oi gente, eu sou a Thay Bergamin, eu tenho 24 anos, sou atriz e moro em São Paulo. Eu estudei teatro no INDAC, aqui em São Paulo, e atualmente estou fazendo um curso de interpretação para cinema e TV na AIC. Mas a minha carreira começou bem antes disso, quando eu tinha 5 anos de idade, fazendo publicidade para TV. E hoje em dia eu já tenho um currículo bem gordinho, graças a Deus, já visitei cada cantinho do que é ser atriz. Eu tenho experiência com TV, com cinema, com teatro, teatro musical, dublagem. E eu também crio conteúdos para a internet desde a pandemia, durante esse período que a gente tinha nada para fazer, eu comecei a criar conteúdo. E eu cresci bastante nas redes sociais, então hoje em dia eu sou uma TikToker, mas eu faço disso como minha segunda profissão, porque eu gosto mesmo de estar em cinema.